Recentemente nós tivemos um vídeo aqui no canal, onde eu mostrei pra vocês produtos que vão sim fazer a diferença na tua pele e que fizeram muitíssima diferença na minha pele. Naquele vídeo vocês me perguntaram muito sobre se eu ainda utilizo hipoglose no meu rosto, de que forma que eu utilizo e me pediram pra tirar estas dúvidas. Então no vídeo de hoje a gente vai bater um papo e vamos ter a aplicação e remoção dessa mistura que é tão conhecida aqui na internet como a mistura do Dr. Ivo Pitangui. Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce. E vamos lá então que eu já vou começar o vídeo colocando a mão na massa. Se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, de produtos baratinhos, de farmácia, que simplesmente fazem sucesso pra nossa pele, já vai deixando teu like registrado aqui. E é claro que se tu ainda, por acaso, não fores inscrito ou inscrita aqui no canal, lembra de te inscrever, ativa o sininho de notificações, bora ficar comigo lá no Instagram. E uma coisa importante, compartilha nosso canal, envia esse vídeo já pra aquele amigo, pra aquela amiga que também vai amar saber sobre essa receita, porque essa receita, gente, a gente tem aqui no canal no YouTube com mais de 6,5 milhões de visualizações. Eu precisava dizer isso, né? Porque eu me orgulho muito de vocês gostarem desse vídeo. Então vamos lá. Eu utilizo sim o hipogloss, utilizo várias outras pomadas, inclusive se vocês quiserem atualização dessas pomadas aqui no canal, falando sobre o Dersane Hidrogel, como é que eu tenho utilizado, de que forma que eu gosto de usar. Pra quem tem uma pele mais oleosa, que eu sei que não vai gostar muito de usar o hipogloss na pele, mas eu vou te dar uma dica, assim, que tu teste pelo menos uma vez e utilizar o hipogloss, tá? E dessa maneira que eu vou mostrar no vídeo de hoje, não indo dormir com o produto, mas utilizando ele ali de duas a três horas, antes de tu ires dormir, remover o produto. A gente vai fazer tudo isso agora no passo a passo. Então, como eu disse, eu utilizo sim. Brevemente, eu vou te falar um pouquinho sobre cada um dos hipoglosses, tá? Acho que é assim, né? Hipoglosses deve ser assim no plural. Vou começar, então, pelo nosso hipogloss tradicional, porque eu sou da época, gente, que o hipogloss era preto com branco e vermelho. Eu sou, realmente, dessa época. Então, assim, esse daqui é o hipogloss tradicional. E ele tem uma fórmula, gente, muito simples, muito compacta e maravilhosa pra pele. O que que ele contém? Vitamina A, que é o palmitato de retinol, a 5 mil unidades internacionais. O colecalciferol, que é a vitamina D3, maravilhosa pra nossa pele também, em 900 unidades internacionais e o óxido de zinco, 150 miligramas. Depois, ele tem também esse pientes aqui. E é só isso a fórmula do hipogloss tradicional. E pra mim, gente, assim, apesar do cheiro dele, tá? Ser bem forte, bem aparente. Eu gosto, eu amo o hipogloss tradicional. E te digo assim, o grande diferencial pra mim desse hipogloss aqui é ele conter a vitamina A e a vitamina D. Pra mim, eles fazem sucesso quando a minha pele tá acabada, tá aniquilada. Eu vou lá, pego e passo o hipogloss tradicional na minha pele. Mas eu vou te mostrar uma forma muito fácil de tu utilizar no vídeo de hoje. E já vou te dizendo assim, se tu tens mais de um hipogloss em casa, tu pode sim misturar um com o outro. E tu também podes utilizar eles em separado. Depois do hipogloss tradicional, nós temos o hipogloss amêndoas. E esse produto, gente, é muito bom também pra pele. O interessante do hipogloss amêndoas é que ele tem uma textura mais fácil de aplicar. Ele é, assim, de fácil aplicação mesmo. Ele não é tão duro, sabe? Tão denso quanto o hipogloss tradicional. A gente tem vídeo completo aqui no canal, aonde eu mostro cada uma das texturas. No vídeo de hoje, eu resolvi fazer um vídeo bem mão na massa. Pra que vocês possam ver ele sendo aplicado na minha pele, porque eu nunca mostro, né? Eu sempre vou lá, bonita, maquiada, aquela coisa toda. E hoje eu vim aqui com a cara de tamanco mesmo. Pra gente aplicar esse produto, que eu sei que vocês, assim, têm muita curiosidade de ver. Então, esse produto aqui contém manteiga de carité na composição, óleo de amêndoas doces, vitamina E, óxido de zinco, que é o que cria aquela película branquinha, sabe? Lanolina e glicerina. O que vai fazer tudo isso? Vai hidratar extremamente a tua pele. Lanolina, gente, é um óleo vegetal extraído da lã de ovelha. E a glicerina, ela também vai promover a hidratação, vai impedir que a nossa pele perca água. Então, tudo isso, junto e misturado, é sensacional pra pele. Eu sei que é muito polêmico, né? Tem pessoas que polemizam o fato de usar hipoglose ou não. Fica bem a teu critério, mas eu te digo assim, eu uso há muitos anos. Aliás, se tu ainda não viu o vídeo de 6,5 milhões de visualizações desse canal, eu vou deixar linkado aqui, porque vale a pena tu irem lá assistir. Foi realmente onde eu, acho que fui meio que conhecida aqui um pouquinho no YouTube, né? Que foi a receita do Dr. Ivo Pitangui. Eu uso desde lá, gente. Faz bastante tempo. Aliás, faz muito mais tempo do que o vídeo que eu utilizo esse ponto. Em agosto, mais ou menos do ano passado, surgiu o hipoglose transparente no mercado. O hipoglose transparente, ele não é uma pomada sem cor. Ele é uma pomada com cor, mas ele não deixa aquele aspecto branco na pele. Então, pra quem tem dúvida com relação a isso, eu já vou mostrar aqui no dorso da minha mão, pra que tu possas ver. Mas esse daqui é o diferencial do hipoglose transparente. E uma coisa interessante também é que esse hipoglose aqui não possui fragrância. Então, pra quem tem problema com cheiros, esse produto aqui eu tenho certeza que tu vai conseguir utilizar na tua pele. E esse aqui contém lanolina, vitamina E e vitamina B5, que é o pantenol. Incríveis também pra nossa pele. E muito conhecido o pantenol através do B-Pantol, né? Tem muitas pessoas que conhecem através do B-Pantol. A antiga receita do Dr. Ivo Pitangui, não é antiga, né? A receita original do Dr. Ivo Pitangui vai B-Pantol na composição. Mas se tu tiveres o hipoglose tradicional e o hipoglose transparente, essa dupla aqui, tu fazes aí a receita do Ivo Pitangui de forma bem simples, tá? Então assim, essa daqui, gente, a receita perfeita do Dr. Ivo Pitangui, na minha opinião, é a mistura do hipoglose tradicional com o hipoglose transparente. E é claro que eu vou dar o meu plus, né? Porque eu sempre faço isso aqui. Que é mostrar pra vocês, então, utilizando com o óleo de rosa mosqueta. Ele contém vitamina A, C e E na composição dele. Esse óleo fantástico. Ele é 100% puro, vocês já sabem. A gente tem cupom de desconto lá na Rugol. A gente tem cupom de desconto pra quem não gosta de óleo com fragrância. Na Rosiforme, eu deixo tudo aqui no box de descrição pra vocês, porque esse vídeo não tem patrocínio nenhum, tá? É simplesmente pra que tu possa ir lá utilizar o cupom. E pra quem pergunta... Ô, Joyce, mas tu ganha alguma coisa com esses cupons de desconto? Não, gente. Simplesmente eu tenho esses cupons pra que vocês, então, possam ter vantagens e comprar através do site. Vamos colocar aqui a mão na massa, tá? Eu vou utilizar aqui o óleo de rosa mosqueta, o epilê da Rugol. Que vocês sabem que é 100% puro. E vocês daí vão lá na farmácia e encontram todos esses produtos. A receita, então, original, assim, a que tem as vitaminas que o Dr. Ivo cita pra gente, que é vitamina A, vitamina D, vitamina E, na composição, e vitamina B5 é essa dupla aqui, tá? Eu nunca usava a vitamina B5 na minha receita antiga do Ivo Pitangui. Então, isso é importante dizer pra vocês, mas atualmente eu utilizo. Então, o que que eu faço? Eu utilizo hipoglose transparente com hipoglose tradicional, mas no vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou usar junto o hipoglose amêndoas. Lembrando, tu não tens todos os hipogloses na tua casa. Não precisas ter. Eles vão dar uma hidratação maravilhosa. Vai colocar um pouquinho só de um dos hipogloses, né? Se tu só tens um, coloca um pouquinho na palma da tua mão. Agora a gente vai aplicar juntos e juntas, com umas gotinhas ali do óleo de rosa mosqueta, que eu também já vou mostrar pra vocês. Mas se tu tiveres os dois, o tradicional e o transparente, faz essa mistura. Se tu tiveres os três, o hipoglose tradicional, o transparente, o amêndoas, bota um pouquinho de cada um, porque mal pra tua pele não vai fazer, vai deixar a tua pele vitaminada, linda, maravilhosa. E, gente, isso trata rugas e linhas de expressão, nossa, de uma maneira assim, que vocês depois vão vir aqui me dizer, Joyce, a minha pele está sensacional com essa mistura. Mas, pra facilitar, a gente vai aplicar juntos, então, agora. E a gente vai remover juntos e juntas. Por quê? Porque eu sei, gente, que o grande problema que existe nessa receita é a gente ir dormir, né? Porque a nossa pele, às vezes, não absorveu todo o produto, enfim. Sempre fica, né? Um resquício ali na pele. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai aplicar duas ou três horas antes daquele momento que tu vai dizer assim, bom, agora eu vou escovar meus dentes pra ir dormir, sabe? Então, vai ser ali duas, três horas antes. Vai ficar ali que nem um fantasminha, andando pela casa, fazendo ali teus afazeres noturnos. E a tua pele, enquanto isso, tá sendo aí vitaminada, hidratada. Vamos colocar a mão na massa, então? Então, vamos lá. Gente, receita original, tá? Assim, aqui eu considero que tu pode ter aí na tua casa, tu vai ter todas as vitaminas juntas. Esse daqui. Hipogloss tradicional. Um pouquinho, tá? Pega um pouquinho, não precisa ser uma tonelada de produto, que é isso que também é importante ser dito. Um pouquinho de hipogloss transparente. Olhem aqui. Essa daqui, a mistura, sim, como eu disse pra vocês, vocês vão ter aqui vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina B5 na composição e a gente vai acrescentar o óleo de rosa mosqueta pra gente ter mais vitamina A, mais vitamina E e vitamina C nessa composição aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou agradar todo mundo, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, do hipogloss amêndoas, porque pra tu saber que se tu tiver todos aí na tua casa, se tu quiser fazer isso, sim, eu também faço. E quando eu não quero ficar ali com aspecto de Gasparzinho, sabe? E quero estar hidratando a minha pele, não quero que ninguém veja que eu tô fazendo isso, eu utilizo hipogloss transparente com óleo de rosa mosqueta dessa mesma maneira aqui que eu vou fazer agora pra mostrar pra vocês, só que somente com transparente, porque ele não fica com aquela película branca. Acho que deu pra tu entender. Tudo aqui na minha, na palma da minha mão, e olha, gente, é muito produto já, tá? Um, dois, duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta, mistura. Vou colocar mais duas gotinhas, porque eu quero que isso aqui fique um pouco mais fácil de espalhar. Mas se tu tiveres aí uma pele mais oleosa, ou se tu tiveres problema do óleo de rosa mosqueta te dar algum tipo de espinha, enfim, usa somente duas gotinhas, tá? E é só por um período curto mesmo de tempo. Gente, assim, ó, façam a caminha aqui abaixo dos olhos, porque isso aqui é fantástico pras linhas e rugas, tá? Tanto que eu sempre aconselho, né? Quem não quiser também aplicar no rosto inteiro e quiser fazer só a caminha aqui do hipogloss com óleo de rosa mosqueta aqui abaixo dos olhos, também vai amar. Agora, então, eu vou ficar aqui, ó, em silêncio, pra que a edição possa, então, acelerar a aplicação desse produto pra vocês verem de pertinho toda essa aplicação. Pronto, aplicação completa aqui na pele e agora tu vai ficar de duas até três horas com isso aqui na pele, tá? Sim, tu vai perguntar pra mim, Joyce, se é verdade mesmo que eu vou andar assim dentro de casa. Sim, tu vais andar assim. Eu gosto, gente, assim, ó, de passar aqui nesses cantinhos e nesse momento eu aproveito pra hidratar os meus lábios, já coloco ali ou um Bepantol, enfim, coloco um hidratante labial na minha, nos meus lábios. Amo fazer isso e pego esse restante aqui que sempre aplico nos dorsos das minhas mãos. Vocês sempre me perguntam, né, uma dica boa pra aplicar no dorso das mãos. Gente, assim, isso aqui hidrata demais a pele. E outra coisa, tá, se tu tiveres assim alguma parte do teu corpo que tu queres muito hidratar, muitíssimo, podes usar essa receita aqui sem problema algum em qualquer parte do corpo. Lembrando, né, não vais usar aí durante o dia. E essa receita aqui é pra ser, então, utilizada durante a noite. Agora a gente vai esperar um pouquinho aqui pra remoção do produto, que eu não vou ficar com ela todo o tempo, porque eu tô realmente gravando aqui pra vocês. Vocês percebam que começa a sugar a pele, tá? A pele começa a sugar e não vai ficar todo esse branco aqui na tua pele. Ela vai sugando, sugando, sugando o produto. Quando tu fores remover, que a gente vai remover juntas, assim, mas com esse monte, pra vocês verem bem pesada mesmo a pele, como se eu tivesse realmente com esse monte de produto aqui, como é simples a remoção. Então não tem nada de mistério aqui, mas enfim, vou aguardar um pouquinho pra minha pele sugar um pouco mais os produtos e já volto pra mostrar. Bom, então eu não deixei aguardar muito tempo, tá? Mas como eu te disse, deixa aí de duas a três horas pra que a tua pele absorva bem, pra que a tua pele descanse ali, né? Hidrate bastante. Tu vai vendo, ó, que o produto vai sendo sugado. Enfim, gente, que eu não tô assim nem a meia hora, tá? Com o produto, então ele suga bastante mesmo. Tu vai vendo ali que em algumas partes do teu rosto vai sugar praticamente 100%. E pra remover, como é que eu gosto de fazer? Vou fazer o seguinte, vou pegar um algodão quadrado, assim, porque tu vai conseguir utilizar ele bastante, tanto pelas duas partes de fora, né? Internas, as externas, aliás, e as internas. Vou pegar aqui um demaquilante bifásico da Nivea, esse aqui da Nivea, mas tu podes utilizar aí qualquer água micelar, enfim, tu podes utilizar o produto que tu achares aí mais conveniente. Mas eu gosto desse aqui porque, olha só, olha a facilidade. Tu já vai espaçando, não precisa esfregar, tá? Não esfrega o produto. Tu vai, ó, removendo aqui, olha a facilidade, gente. Porque eu sei que o pessoal sempre me pergunta, né, se é muito difícil a remoção desse produto e na minha opinião, não. Não é difícil não, tá? Já tô removendo todo o produto. Acho que vocês estão acompanhando aí, dá pra ver que é maravilhoso. Desculpa que eu tô olhando aqui pro lado, como vocês sabem, eu não trouxe aqui espelho, né, o espelho tá um pouco mais distante, então eu já vou me olhando aqui na câmera mesmo e vou removendo produtos aqui com vocês. Gente, essa máscara aqui, essa receita do Dr. Yves Pitangui, faz a pele simplesmente revigorar, sabe? Pra quem tem aqui os pés de galinha, então, pra quem tem rugas mais fortes mesmo, linhas de expressão, pra quem gosta dessa hidratação maravilhosa, isso aqui vale demais a pena vocês fazerem ela, assim, eu gosto de fazer ela no inverno, gente, três vezes por semana, tá? No verão, como é que eu faço? Uma vez por semana tá ótimo, lá, digamos assim, quarta-feira é o dia que eu faço esse tipo de tratamento na minha pele, por exemplo, tá? Pra vocês entenderem. Então, lá na quarta-feira, então, eu vou tirar uma, uma vez por semana, que é a quarta, e faço essa hidratação. E tá aqui, ó, gente, pra quem quiser também ir dormir com o produto e não manchar as fronhas, uma dica importante é pega um algodão sozinho, assim, e faz a remoção, sabe, de leve, lembrando, então, que tu pode sim dormir com esse produto e vai fazer a mesma coisa pela manhã. Vai remover ali o que ficou com demaquilante ou com uma água micelar. E o próximo passo aqui, então, é o seguinte, tu vai lavar o teu rosto e vai começar aí a tua rotina de skincare aplicando os teus produtos, sejam ele vitamina C, hidratantes faciais, enfim. Lembrando que essa rotina que tu vai fazer agora, é uma rotina noturna, espero muito que tu tenhas gostado desse vídeo. Se tu gostasse desse vídeo aqui no canal, lembra de deixar o teu like registrado e se ele foi útil pra ti, se tu queres compartilhar com mais pessoas que também querem usar esses produtos maravilhosos que a gente encontra na farmácia, são super baratinhos, os hipogloss, a nossa receita do Dr. Ivo Pitangui. Já lembra de compartilhar esse vídeo e envia pro WhatsApp pra aquele amigo, pra aquela amiga que também vai amar ver esse passo a passo aqui, como que se aplica e como se remove a receita do Dr. Ivo Pitangui. Se tu ainda não fores inscrito aqui no canal, lembra de te inscrever, ativar o sininho de notificações. Por hoje é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto